Oi gente, tudo bom com vocês? Aqui é a Duidinha Costa e estou de volta com mais um vídeo. E hoje eu vim mostrar pra vocês os meus livros da Paula Pimenta. Então, vamos lá? Gente, como eu sempre faço, eu vou dos mais antigos até os mais recentes. Gente, meu primeiro livro da Paula Pimenta foi Fazendo o Meu Filme 1. Foi Amor na Primeira Vista. Gente, os livros de Fazendo o Meu Filme são o meu xodó. Eu amo. É a minha série de livros favorita. Vocês têm que ler Fazendo o Meu Filme. Vocês vão amar. Tem quatro livros nessa série. Olha, Fazendo o Meu Filme 1. A Estreia de Fane. Gente, é muito linda a história. Eu fico até... Gente, vocês acreditam que eu chorei quando acabou? Eu chorei. Eu chorei. É sério. Porque a história é muito linda. Olha, a Fane é uma criança e cineasta. É, vocês têm que ler pra saber a história. Fazendo o Meu Filme 2. Fane na Terra da Rainha. Atrás tem um depoimento. O meu livro favorito é Fane na Terra da Rainha. Fazendo o Meu Filme 3. O Roteiro Inesperado de Fane. Esse daqui é lindo, gente. E Fazendo o Meu Filme 4. Que é Fane em Busca de um Final Feliz. Muito lindo esse livro, gente. Vocês estão olhando assim o livro. Estão vendo a grossura dele. Mas você nem percebe o tempo passar quando você começa a ler. Porque não dá pra parar mais. Gente, o Palavimento Inesperador é favorito. Depois de Fazendo o Meu Filme, eu ganhei a Minha Vida Fora de Série. Que também é muito legal. Só que eu prefiro Fazendo o Meu Filme. Não tô dizendo que essa história é ruim. Ela é linda também. Porque uma tá ligada à outra. Só que eu prefiro Fazendo o Meu Filme. Olha. Minha Vida Fora de Série. Primeira temporada. Muito linda essa história também, gente. É da Priscila e do Rodrigo. A Priscila é amiga da Fane e o Rodrigo é amigo do Léo. Que é o melhor amigo da Fane. Olha. Minha Vida Fora de Série, segunda temporada. E Minha Vida Fora de Série, terceira temporada. Muito lindo. E vocês... Gente, vocês... Quando você lê, você percebe o crescimento da Priscila. E da Fane também. Porque, olha. Na primeira temporada, ela era praticamente uma criança. Já tinha três anos. Na segunda temporada, Adolescente. Na terceira temporada, já era uma jovem e adulta. Então, gente. Depois disso, eu... Ah! Não foi isso, gente. Depois disso, eu comprei. Fazendo o meu Filme em Quadrinhos. E fazendo o meu Filme em Quadrinhos 2. Olha. Fazendo o meu Filme em Quadrinhos. Antes do filme começar. Fazendo o meu Filme em Quadrinhos 2. Azar no Jogo, Sorte no Amor. E... Lembra de quando eu fiz aquele vídeo das compras de livros? E eu falei que na Penal eu tinha comprado mais um livro. Que era esse daqui. Só que ele estava lá em graxa e eu nem ia buscar. Então, mas era esse. Fazendo o meu Filme em Quadrinhos 3. E, gente. Esse fazendo o meu Filme em Quadrinhos. Eu acho que acabou no 3. Porque... Quando acabou esse. Acabou na cena que começa a fazer o meu Filme em 1. Entendeu? Que é uma cena da Flane conversando com a Natália pelo telefone. E a Natália estava pedindo para lá ir numa festa. Depois disso, eu comprei Princesa Adormecida. Muito legal, gente. Eu li em... Tipo, só uma hora. Entendeu? Porque... Olha. Além do livro ser relativamente pequeno. A história é muito legal. E, gente. As Palavimentos tem uma série de reeleturas de princesas. Que também tem, ó. Cinderela Pop. Também li na mesma hora. E... Princesa das Águas. Comecei um pouquinho mais grosso ali em dois dias. Gente, eu leio muito rápido. E, gente. É como... É igual Minha Vida Fora de Série fazendo o meu Filme. Essas princesas estão umas ligadas à outra. Tipo, assim. O namorado... O Érico é... É melhor amigo do... Do Pio. Que é desse livro aqui. A Cinderela... A Cinderela... A DJ Cinderela... Ela conhece essa daqui. É tudo ligado um ao outro, gente. E depois disso, gente. A Minha Amiga me deu de aniversário. Apaixonada por Palavras. Eu adorei. É um livro de crônicas. E eu quero comprar Apaixonado por Histórias. Deve ser muito legal. Gente. Olha essa capa. Que fofura. Apaixonada por Palavras. E olha. Pra quem não sabe como é a Paula Pimenta, ela é assim. E nos livros dela, sempre tem todos os livros aqui atrás. Gente, só faltam dois. Não. Três, na verdade. Faltam três livros pra eu ter todos os livros da Paula Pimenta. Falta o livro das princesas. Que é a Maggie Cabell. Que eu também gosto dela. Porque ela escreveu a Diário da Princesa. É a Paula Pimenta e uns outros autores. Falta também Confissão. Que foi o primeiro livro da Paula Pimenta. E também falta Apaixonada por Histórias. E, gente. O último livro que eu comprei da Paula Pimenta foi... Não, o último não. Porque eu comprei esse por último. O último livro que eu comprei dela foi esse. Mas eu também comprei esse daqui. Nas Férias de Julho, eu acho. Que foi a Paula Pimenta, Babi Dewitt, Bruna Vieira e Thalita Rebouças que escreveu. Então, esse livro não entra só nos livros da Paula Pimenta. Também entra nos livros da Bruna Vieira, gente. A história da Paula Pimenta, obviamente, foi a minha favorita, gente. Eu adorei. São quatro histórias. Uma de inverno, uma de outono, uma de primavera e uma de verão. Gente, eu não conheci... Quer dizer, eu já sabia o nome. Tipo assim, eu conhecia pelo nome a Thalita Rebouças. Só que quando eu li a história dela, gente, eu adorei a história dela. Eu acho que ela tem um jeito muito legal de escrever. Então, provavelmente, eu vou comprar mais livros da Thalita Rebouças. Uma curiosidade. A Thalita Rebouças, ela escreveu o livro Uma Fada Vem Me Editar. Que foi... Que inspirou o filme da Kéfera É Fada. Muito legal, gente. Então, gente, foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijos para todos vocês. Tchau e até o próximo vídeo.